Voltando com Guilherme Afif Domingos, pré-candidato do PSD à presidência da República e a Denise vai fazer as perguntas de economia, mas muita gente, doutora Afif, na semana passada questionando, a gente questionou os outros pré-candidatos sobre privatizações. Petrobras, Caixa, Banco do Brasil e como consequência em relação a Petrobras da greve dos caminhoneiros. Qual que é a posição do senhor sobre as privatizações? Eu sou contra monopólio. Aliás, Roberto Campos já dizia. Monopólio. Quem é competente não precisa. Quem não é, não merece. Então eu acho que a Petrobras não merece ter monopólio. Ela tem que competir no mercado. Ela tem que ter governança corporativa. Ela não pode ser um instrumento de arrecadação do governo. Toda esta crise foi porque o imposto é 50% em cima de combustível. Então isso é um absurdo. Inclusive os estados, tem estados como Minas que botou 30% de CMS que é para arrancar o couro. Então, numa política onde você tem a concorrência, o Estado não pode lançar a mão de sua empresa para ser instrumento de outra coisa. Ela tem que estar efetivamente a mercado. Portanto, você pode ter uma empresa estatal que se tiver a mercado, se tiver acionista, se tiver governança corporativa, é uma empresa que não pode sair do trilho. Portanto, o conceito é buscar eficiência, se ela é pública ou privada. Até porque tem empresa privada que também tem oligopólio. É o caso do sistema financeiro hoje. É um oligopólio. Eu pergunto, tem concorrência? Tem concorrência? É eficiente? Tem que meter concorrência em todo mundo. Agora, Tua Fifi, eu queria uma avaliação sua sobre o atual cenário político do ponto de vista do eleitorado. A gente percebe uma insatisfação muito grande, inclusive eu estou vendo a manifestação aqui dos nossos internautas. Muitos até gostam das suas propostas, mas tem muitas ressalvas aqui. O senhor se coloca como um novo, mas o senhor representa a velha política. O senhor passou por vários partidos, por essa estrutura que está aí e que hoje desperta uma versão muito grande em boa parte da população. A gente percebe isso, inclusive, nas decisões de voto. O senhor vê condições de a sua candidatura reverter isso, lembrando que o senhor não tem sido colocado sequer nas pesquisas eleitorais como um pré-candidato, não é? Mas eu estou acostumado em toda eleição. Então, mas como se ter força para conseguir atrair esse eleitorado que está cansado da política, do velho esquema político? O senhor mesmo citou que o seu partido tem feito alianças diferenciadas nos vários estados. Isso é mais do que velha política e o senhor está nesse partido. E o PT pode apoiar Alckmin, mas o senhor se apresenta como uma proposta nova e própria desse partido que aceita qualquer aliança nos estados. Todos os partidos aceitam qualquer aliança. Mas isso não é justificativo. Mas não fui eu que fiz a lei, foram eles que fizeram a lei para si. É, mas a população não aceita bem. E eu estou mudando, partindo para mudar, porque eu estou pedindo um plebiscito, que é a manifestação popular, para poder esta raiva ser canalizada em termos de mudanças profundas no processo político. Agora, eu só vou... Como é que seria esse plebiscito? O plebiscito, você vai perguntar. Primeiro, reforma política, através do Congresso que aí está, ou através de uma Constituinte exclusiva? Junto com a eleição? Junto com a eleição. E o presidente... Não dá mais tempo, doutora Fifi. Está tudo regulamentado. Com urna eletrônica... Não, mas o processo foi regulamentado na mini-reforma eleitoral de um ano atrás. Vocês estão falando que o povo está com raiva. Não é isso? Essa greve do caminhoneiro, não houve rompimento por um tris. Tanto é que 84% da população apoiou algo que ela mesmo foi sacrificada tremendamente, mas ela apoiou. Por quê? Porque está com raiva, né? Se você não canalizar esta raiva dentro de um processo, canalizar esse fogo para poder derreter estruturas, ele vem e destrói tudo. Então, nós estamos correndo sério risco com o mau humor nacional. E aí, respondendo a sua pergunta, Denise, eu respondo com uma outra pergunta. Você quer um novo que você não conhece? Ou você quer alguém que passou pelo processo e nunca se corrompeu? Portanto, pode analisar a minha vida inteira, se tem coerência dos meus atos, dos meus gestos e das minhas propostas. Portanto, graças a Deus, eu me sinto muito tranquilo e isso é novo. Muito bem. O senhor... Mas essa questão do plebiscito, se você eleita o presidente, você pode plantar o plebiscito depois da eleição? Tudo bem. Não precisa ser antes da eleição ou dentro da eleição. Mas eu posso assumir o meu compromisso eleitoral de que o meu primeiro ato é mandar ao Congresso a convocação do plebiscito e se eu for eleito, é um desejo da população expresso no meu programa de partido. Então, o meu programa é, a proposta é convocar um plebiscito para fazer uma constituinte exclusiva que vai funcionar paralela ao Congresso Nacional, eleito com membros livremente dentro da sociedade que vão escrever, então, o processo político para mudar tudo isso que nós estamos criticando. Que a política não muda porque quem faz a lei são os mesmos. E isso não derruba o país, pelo contrário, ele continua funcionando. O Congresso que é eleito agora vai continuar legislando na legislação normal. Mas para fazer a reforma do sistema político e eleitoral é uma constituinte exclusiva e a proposta minha é a votação do voto distrital. Porque o voto distrital, todo mundo no Congresso é a favor. Todo mundo no Congresso é a favor. para 2090, quando não der nem para eleger o bisneto do atual mandatário. Portanto, este... Ela está aprovada, né, para as eleições de 2020, as municipais, para a eleição da Câmara. Não, não, não. Não passou, não? Já, não. Não, ela foi aprovada no Senado. Ela foi para a Câmara. Na Câmara ela está na Comissão de Justiça com dificuldade de ser votada. Como eu conheço o mecanismo lá dentro, a turma fala que é, que quer, mas vai empurrando. Vai ser eleito este Congresso na mesma regra e se acha que eles vão mudar para a próxima eleição, não vão. Então é uma coisa que vai arrastando. Se você não rompe com isso, agora, nós não vamos conseguir fazer a grande reforma que o país precisa, porque a mãe das reformas é a reforma do sistema político. Mas é quem é que proporia isso para agora? Porque a justiça eleitoral não vai fazê-lo, já regulamentou as eleições. O Congresso não fará, os partidos não farão, o presidente da República não fará. Quem vai propor isso? Eu, como você duvida que eu vou ser candidato... Não, agora, para agora. O senhor não tem nenhum cargo agora. Mas eu tenho a voz, eu estou aqui na Jovem Pan falando para o povo. Não, não é assim que você faz política, o senhor sabe disso, o senhor já esteve lá, você estava lá até o... Isso você está falando do conchavo, tá? Não, não é conchavo, tem que aprovar as coisas nas instituições responsáveis por elas. Senão é sonhático, senão é que nem a Marina, a gente fica aqui sonhando. Não, não é sonhático. Não é sonhático porque nós estamos num brinque com fogo. Então, em 2013, que foi aquela manifestação mais autêntica que nós tivemos, qual foi o resumo da história, entre as várias reivindicações? Vocês não nos representam. Ou seja, ali foi declarado o rompimento entre nação e Estado. Se você não for buscar o encontro com a nação, você vai continuar rompido e nós não vamos saber o que fazer com a democracia. Porque aí o caminho é o autoritarismo. Hoje já fala muito claramente intervenção militar e a turma quer abafar, o que é isso? Se você não fizer e não canalizar essa revolta popular para uma mudança da representatividade, nós não vamos consertar o país. Isso mostra o mau desempenho do presidente nas pesquisas, nos levantamentos? Sem dúvida. Sem dúvida. Até porque ele fez coisas boas. Vamos dizer que não fez coisas boas, mas o mau humor. E ele é a figura central como presidente da República. Ele é o maior representante. Então, toda esta carga, mas ela vai sobre a classe política como um todo. Aliás, José Val, a pesquisa que foi feita pelo Ibope Inteligência, uma pesquisa feita qualitativa, demonstrou, primeiro, a revolta com a classe política como um todo. E segundo, revolta contra a classe empresarial, que é essa que foi a agente de corrupção. Então, estas coisas marcaram muito a população, principalmente o volume de recursos envolvidos. A propósito, Afif, aliás, o discurso é o mesmo. É uma oligarquia que tomou conta do país, se apropriou do país. Agora, em a pouco, você falou que a monarquia foi abolida, mas a corte continua. Eu li a questão de um, dois meses, um livro do príncipe, de um dos herdeiros, aí o Luiz Felipe de Orleans de Bragança, que fala exatamente isso. Uma oligarquia tomou conta, como é que você romperia essa oligarquia? Através da representação. Ou seja, o sistema eleitoral, ele é para beneficiar a oligarquia. É aquela história que eu explicava do Triângulo de Ferro, que é a aliança da estatocracia, do capitalista que só tem a lista e o capital ele vai buscar no cofre público, dominado pela estatocracia, e o político a cata de votos. Sempre de acordo com a bandeira do social, porque expande o Estado e expande os empregos para fazer política. E sempre de acordo com a bandeira do nacional, para prestigiar aquelas empresas que mamam na teta do governo, que financiam as suas campanhas. Este Triângulo de Ferro é o retrato do que é a Lava Jato hoje. Isso eu falei há 30 anos atrás. Esta oligarquia do sistema. Onde é que você vai quebrar isso? Pelo lado da representação política. A mudança do sistema. Porque o sistema proporcional de eleição, ele gera este tipo de distorção e este tipo de conchavo, que nós estávamos falando, que tem que ser rompido. Falando sobre outros assuntos, nossa entrevista já vai entrando para a reza final, um assunto comum com todos os nossos entrevistados aqui, a intervenção na segurança pública do Rio. O senhor manteria a intervenção, se eleito? O senhor acha que a forma como a intervenção foi feita, foi feita de forma atabalhoada? Que avaliação o senhor tem? Isso não vai levar a lugar nenhum. E ainda se corre o risco de expor às Forças Armadas um processo de corrosão. Forças Armadas é para fazer outra coisa. Eu tenho uma proposta, e aí, José Val, você como uma devolgada, é o seguinte. O primeiro ato que nós temos que ter é transferir a polícia civil para o âmbito do judiciário. Transferir a polícia civil para o âmbito do judiciário. Porque assim, você vai ter a política, a polícia de investigação, já dentro do judiciário. Portugal é assim. Que é o processo de instrução. E um juiz em cada delegacia. Exatamente. Exatamente para o povo sentir que a justiça está ali. E a polícia militar é a polícia de repressão. Essa é do executivo. A polícia de investigação, que é a polícia civil, é do judiciário. E aí nós vamos ter que organizar, porque o crime se organizou. A FIFA, eles já não se dão se você fizer isso. Não, mas é que tem guerra. Não, é que tem a guerra. Porque são corporações. E você tem que botar um para vigiar o outro mesmo ali. Exatamente para acabar com essa corrupção que existe no âmbito policial. Você prende um traficante e o cara ali dá um jeito de o inquérito não dar e engraxou e vai embora. Doutora FIFA, o senhor fez parte do governo Alckmin, do governo da Dilma e do governo Temer agora no Sebrae. Não, o Sebrae não é de governo não. Ele não é, mas é de alguma maneira ligado, né? Não. O senhor acha que esse governo do Temer é corrupto? O senhor acredita que deveria ter sido aberta uma denúncia contra o presidente Temer? O sistema é. O sistema como um todo é um sistema corrupto. Tá certo? E os agentes acabam se envolvendo dentro do processo de corrupção. Porque isso era da prática. A forma de financiar campanha. E não é desse governo. Isso é uma prática oligárquica, histórica de muito tempo. E que graças a Deus agora ela veio, né? Tá sendo revelada e tá nos dando uma oportunidade de mudar. Se nós não mudamos, vamos pro braço. Mas ele deveria ter sido processado, o senhor acha? Você tem regras. O presidente da república tá dentro das regras constitucionais. E outra coisa. O Brasil tá... Você vê, a cada decisão, nós vamos construindo um pedaço... Ontem teve uma decisão importante sobre a coerção, né? Condução coercitiva. Condução coercitiva. Então, você viu que o Supremo, ele deu uma interpretação, né? E foi apertada de seis a cinco. Mas, no meu entendimento, correta na interpretação da Constituição. E se você quiser alterar isso, você tem que alterar a Constituição. Porque lá tá escrito. Então, há trancos e barrancos, né? Nós estamos sendo conduzidos na manutenção do processo institucional. E cada um vai ter que pagar, sim, pelo que fez, mas seguindo os ritos de justiça e só sendo condenado depois de efetivamente julgado. Esse é o Estado de Direito. A Jovem Pan de São Paulo e o seu Departamento de Jornalismo continuam apresentando esse trabalho de prestação de serviço que quer mostrar aos pré-candidatos brasileiros a presidência da República. Este já é um político conhecido. Disputou com Collor lá atrás, na década final da década de 80, 89, a presidência da República. que tá, portanto, há mais de 30 anos e conseguiu demonstrar aqui pra nós que, ainda assim, ele traz o novo. Até que eu cumprimento por isso. E agradeço a sua presença aqui no Jornal da Manhã, Fife.